Essa música se chama Tempo Todos estão distantes agora Os amigos, a família Agora estou andando Passos curtos como quem algo espera Maus no bolso Olhando para trás Juntando latas e pedras Não te vejo há anos Já esqueci o que foi Agora existe algo aqui comigo Como um vazio ou uma dor O tempo passa em meu relógio Sou como um vento Cruzando o Equador O tempo passa em meu relógio 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 Sou como um vento O tempo passa em meu relógio Sou como um vento Cruzando o Equador O tempo passa em meu relógio 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 Legenda por Sônia Ruberti